Hello people, tudo bom com vocês? O nosso vídeo de hoje é um desafio. Eu tenho que fazer essa maquiagem toda aqui, com pele, com olho, tudo bonitinho em 10 minutos. Cronometrados, hein? Então foi tudo cronometrado e tá tudo provado. Essa tag, esse desafio, eu vi lá no blog da Mariana Sade, no blog não, no canal dela. E eu achei muito legal que ela faz a pele toda em 8 minutos. Então eu resolvi trazer a maquiagem completa em 10. Então, bora ouvir. Bom, então vamos lá. Eu vou ligar o cronômetro aqui e vou começar a cronometrar. Já tô desesperada antes de começar. Dois, deixa eu achar um espelho. Ai, peguei o pincel errado. Tá, eu tô usando a... Ai, gente, eu não vou conseguir falar em maquiar. Eu tô usando a sombra da Vult pra fazer minha sombrancelha. E como eu só tenho 10 minutos, eu tô voando. Mas tipo assim, né? Se a maquiagem vai dar certo, a gente não sabe. Eu não funciono muito bem sobre pressão. Tipo, quando eu tô sobre pressão, aí que eu começo a enrolar na maquiagem, sabe? Tipo, eu fico desenhando tudo. Porque eu sei que a chance de eu fazer besteira é enorme. Ai, gente. Sobrancelha já tá tudo torto. Eita, que a sobrancelha ficou super diferente lá do outro. A gente toca assim como se nada tivesse acontecido, né? Tá, vamos dar uma leve engrossada nesse lado aqui. Dar uma esfumadinha aqui, porque ficou um pouco pesado. E aqui também. Eu vou usar agora... Cadê o pincão? O corretivo da Ruby Rose. Aquele que eu sempre uso. Vou aplicar aqui. Olha, eu vi essa tag lá no canal da Mari. E... Só que assim, ela faz em 8 minutos e ela já tá com o olho pronto. Eu vou fazer o olho, só que em 10 minutos. Então eu tenho 2 minutos, digamos assim, pra fazer o olho. Vamos contornar. Delinear a sobrancelha, porque, né? A gente é usada. Não tem tempo e ainda fica delimitando a sobrancelha. E aqui também. Fazer aquele corretivinho de leve. Aí eu vou aplicar aquelas bases maravilhosas que eu amo usar. Que é a da Mary Kay e a da Ruby Rose. A da Mary Kay... Ai, eu apliquei muita base ali. A da Mary Kay é a Beige 5 e a da Ruby Rose é a L2. Aí eu vou vir com esse pincelzão pra ganhar tempo e fazer isso aqui, ó. Aplicar no rosto todo. Meu Deus, eu só tenho 6 minutos. Nunca que vai dar. 6 não, tenho 7 minutos, gente. Me desesperei aqui, ó. Achei que tinha mais tempo. Faço aqui, ó. Agora eu vou aplicar aqui no olhinho. Aquela aplicada de base, bem mais ou menos. Agora vamos para o corretivo clarinho junto com o corretivo médio. Só aqui rapidinho. Pra dar aquela iluminada. Foi. Vamos esfumar agora em formato de triângulo isso aqui. E daí vim aplicando pozinha. Eu uso pó da Maybelline, tá? Tá, vamos aplicar o pó agora. Cadê o pincel de pó? Ai, gente, eu não tô achando o pincel de pó. Vou aplicar a Cooge Blush mesmo, porque, né, é preciso ganhar tempo. Tomara que não fique tudo manchado. Agora vamos passar pro contorno. Com o mesmo pincel, eu vim com o bronzer da Vult. E vou fazer aquele contorninho de três que eu sempre faço, sabe? Que é aqui. Daí dá aquela esfumadinha. Puxa pra cima e puxa pro queixo. E daí a mesma coisa do outro lado. Esfuma, esfuma, esfuma. Sobe. Tá em seis minutos e dez, meu Deus. E desce pra cá. Aí eu vou vim com um pincelzinho de rabo de cavalo e vou fazer... Vou afinar meu nariz. E já vou aproveitar e vou esfumar a minha pálpebra. A minha pálpebra imóvel, não. O côncavo. Só daquela esfumadinha básica, sabe? Só pra dar uma profundidade. E vou esfumar entre os meus cílios inferiores também. Imagina como é que tá ficando esse esfumado. Aí aqui, entre os meus cílios inferiores eu aplico também. E do outro lado agora. E vamos para o blush. Eu vou fazer um olho bem basiquinho, né? Porque senão não dá tempo. Tá, agora para o blush eu uso aquele mesmo fizer que eu passei pó, que eu passei o bronzer. E vou vim aplicando nas maçãzinhas. Então você dá aquele sorrisinho de metida e aplica aqui. Aí agora a gente vai passar o batom, que é esse da Recoast. Vou aplicar esse batom. Ai, meu Deus, eu já tenho três minutos e vinte e três. Senhora, então aqui vai ficar muito bem aplicado. Só imagina. Já borrou. Ai, tira isso depois. Eu acho que a boca tá retinha. E aí eu vou vim com uma sombrinha branquinha aplicando no canto interno os meus olhos. Também vou aplicar entre as minhas sobrancelhas pra dar uma boa iluminada. Aí eu vou vim com o meu pincelzinho e essa sombrinha aqui da... Ai, esqueci o nome até. Da Vult. E vou esfumar. Agora eu vou vim com o rímel da Volume, da... Quem disse Berenice. E vou aplicar o rímel. Aí eu vou vim com o rímel da Nutrix, que eu também sempre uso. Aplicando, fazendo zigue-zague, sabe? Pra deixar os cílios bem volumosos. Ó, estamos em 9 minutos e 47. Vou passar o rímelzinho aqui e aqui. E estamos em 9 minutos e 57. Deixa eu ver aqui no cronômetro. Temos 40 segundos ainda e eu terminei! Uhul! Ó, ficou faltando 32 segundos. Eu consegui! Vamos ver agora de pertinho. Vou soltar o cabelo pra gente ver como essa make ficou. A sobrancelha ficou bagaceira, né? Gente, até que eu achei que a maquiagem ficou ok, tá? Eu vou chegar pertinho pra mostrar pra vocês. Eu achei que a maquiagem ficou bem ok pra eu ter feito em menos de 10 minutos. Vou aproximar. Olha, ficou até que bom, hein? Gostei! E vocês, gostaram? Querem ver mais desafios como esse aqui no canal? A sobrancelha. A sobrancelha ficou razoavelmente boa, né? Então é isso, meus amores. Vocês gostaram? Deu boa esse desafio? Agora vocês acreditam que dá tempo de fazer uma maquiagem em 10 minutos rapidinho, assim, ó. E uma maquiagem boa. Então, se você gostou, não deixa de deixar seu like aqui abaixo. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, que também é aqui abaixo. E ativar o sininho de notificações. Que infelizmente o YouTube não está entregando vídeo pra todo mundo. Eu sei que eu falo isso em todo vídeo, mas eu gosto de lembrar porque, graças a Deus, a gente sempre tem novos inscritos aqui. E mais uma coisa. Se você só ativou o sininho e não curtiu o vídeo, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo. E ele não vai ficar mandando as notificações do meu canal pra você. Então não deixa de deixar o teu like, ok? Estamos combinados? Deixou o teu like aqui abaixo? Então, beleza. Então, era isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. E deixem sugestões para os próximos desafios. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!